Saiba o que é Eu vim aqui pra te mostrar O que é boom 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 pow Não é rock and roll Ou future flow Não é digital beat Nem mash up ou nem remix Esse é meu ritmo Meu boom boom pow Os cara aí sem sal Querem me copiar Dizendo que tem flow Dizendo que vou me pegar Mas sou transcendental Meu beat é natural Eu sou fenomenal Eu tenho boom boom pow Vem me copiar 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 Boom boom pow Boom boom pow Boom boom pow Boom boom pow Se não consegue ver Então aumenta o zoom Não sou mais um aqui Não sou mais um boom boom Porque tem meu pass Vip Te apago com um clique Eu sou muito chique Eu tenho meu pique Eu tenho meu pique O meu beat é fácil É rápido Se você quiser É prático Porque eu não sou um lunático Só siga o meu passo Eu disse boom 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 pow Boom 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 pow Boom 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 pow Dance até o final Eu já me cansei Eu já me cansei De me copiar Se querem ser como eu Então vem Dance o boom 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 Pão, 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 pão. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!